É o que que é? Homem-Aranha Ah, gente, consegui comprar praticamente tudo que eu precisava Vou mostrar pra vocês o que que eu peguei, peraí Gente, é um pingentinho em forma de pelo, olha que gracinha É o que eu peguei, peraí Se inscreva no canal É o que eu peguei, peraí É o que eu peguei, peraí É o que eu peguei, peraí Se inscreva no canal. 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 Dividi com vocês aí a nossa mesa do café da manhã. Começamos muito bem o dia, gente. Vocês viram que lindinha que ficou a mesa que eu montei com os itens lá da van? Gente, ficou perfeita. Nossa, ficou muito linda. Ficou melhor do que eu esperava. Bem minimalíssima, mas muito elegante, muito acontigante. Ficou um cafezinho top, gente. Inclusive, um café tão bom, tão bom, tão bom, que agora já são 11h30 da manhã. E até agora a pouco a gente tava na mesa ainda, gente. Ó, agora a mesa já tá limpinha, organizada, que a Emily já organizou. Ela organizou a cozinha também. Então, no final de semana eu fico um pouco mais sossegada, digamos assim. Né? Porque tá o Hermes em casa, tá a Emily em casa. Se quiser que o Hermes já foi trabalhar hoje, ele tem que trabalhar. Não teve jeito. Hoje ele foi, gente. Ele precisa dar uma ordem lá. E aí ele falou, ai lá, vou pegar aqui hoje. Tá um sábado um pouco mais fresco, né, gente. Mas já tá esquentando. Tava mais fresco de manhã. Agora tá começando a esquentar já. E aí ele foi lá, né. E aí ficou eu e a Emily, os meninos. A Emily já ajeitou tudo aqui pra mim. Eu fui tomar um banho. Me ajeitei pro meu dia. Mas não pense que eu vou ficar de boa, não, gente. Preciso ir lá organizar o meu quarto, o quarto dos meninos. Quero dar uma aspirada. Que ontem eu não aspirei. Na sexta-feira eu saí ontem. E aí ontem eu fiz básico do básico do básico. E aí nem uma vassoura eu passei, gente. Aí nesse dia não tem jeito, né. A melhor coisa é aspirar. Tem que aspirar também é mais rápido. E fica mais limpinho, né. Tira bem o pó. Então eu quero dar uma aspirada, uma higienizada no banheiro. Aproveitar que a cozinha já tá nos trinques. E é isso, meus amores. Aí vamos ver o que eu vou fazer hoje. Se vai ter almoço. Se a gente vai fazer alguma coisa. Vou compartilhar com vocês aí o meu sábado. Mas a minha rotina de sábado, basicamente, gente. Hoje eu tô enroscando. Basicamente é isso. Eu sempre preparo uma mesinha de café. Eu gosto muito no sábado e no domingo. Porque na semana eu não consigo, gente. A gente toma café sem hora, sem pressa. A não ser que a gente tenha algum compromisso, né. E aí, beleza. Mas que nem esses dias que não tem. A gente toma sem pressa. Fica de píjama até mais tarde. Assiste alguma coisa. Aí eu vou fazendo as coisas. O Hermes normalmente sempre não organiza a cozinha. O Hermes que organiza a cozinha pra mim. Eu vou tomar um banho. Às vezes eu lavo meu cabelo. Não lavei hoje porque eu vou lavar amanhã. Mas lavo o cabelo, sabe. Faço minhas sobrancelhas. Bem no ritmo devagarzinho. Depois eu venho fazendo aquela organização diária. Alguém sempre cuida do almoço. Normalmente não sou eu. E é isso. E aí a gente sai, faz alguma coisa. Mas é um dia de folga mesmo pra mim. Principalmente pra mim, assim, como dona de casa. É um dia que eu fico muito, muito, muito tranquila. Tô dividindo com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos. Se você gosta de vida em família, de rotina, de dia-a-dia, de dica, de mesa aposta. De comprinhas para o lar, de organização, ó. Se inscreve que esse canal é o canal certo pra você, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gostar, ó. Não esquece de deixar seu like. E é isso, meus amores. Se embora pro vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Olha lá E aí 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 fazendo isso não, tá? De aspirar. Não tô falando, né? Que eu tô explicando pra vocês a minha rotina do sábado. Eu faço isso na sexta. Vocês lembram? Sabe aquele vídeo da manutenção da sexta? Então, que eu sempre que eu faço manutenção aqui sexta-feira, eu gravo. Sempre que dá, né? Ontem eu não fiz também. Por isso que eu também não gravei pra vocês. Por isso também que eu tive que aspirar hoje, porque ontem nem uma vassoura eu passei, né? Saiu de praticamente o dia inteiro. Mas no sábado, gente, é arrumar as camas. Eu gosto da casa organizada. Eu não vou mentir pra vocês. Que nem essa manta aqui, tá esticadinha. A sala tá organizada. Mas que nem o quarto dos meninos que eu já organizei, eles já estão lá brincando. E tá tudo bem. Provavelmente depois eles vão bagunçar o meu quarto também. E tá tudo bem, gente. Só pra não ficar aquela coisa, né? Que nem eles gostam, ninguém gosta. Mas normalmente não fica assim tão arrumadinho, não. E eu também não fico fazendo serviço de casa, assim. Aspirando, higienizando o banheiro. Eu faço isso na sexta, né? Que aí no final de semana, todo mundo ganha aqueles dois dias bem relax, bem gostoso. O que eu faço no final de semana e é rotina isso pra mim. É escola, né? Eu passo as camisetas do Heitor. Eu ia falar do Arthur. Do Heitor. Arrumo a mochila do Heitor, limpo o tênis do Heitor. E na cozinha, no domingo, pós-almoço eu gosto de passar um pano. A não ser que a gente almoça fora, né? Aí eu gosto de passar um pano no chão, deixar a bancada e fogão limpinho. Mas é isso. Assim, mínimo do mínimo mesmo. É pra descansar mesmo, gente. É pra passear, assistir um filme, fazer um skincare, uma hidratação no cabelo. Essas coisas, tá? Mas é que hoje, realmente, como ontem eu não fiz, tive que fazer hoje. Mas, normalmente, é só organizar mesmo as camas e cuidar da ossa, né? Bem pouca coisa. Gente, aonde estamos? No carro. Vou sair com esses moços aqui, ó. Esse aqui. Com aquele ali. Tá jogando. Vamos, resolvemos sair. A gente tá precisando sair, na verdade. A gente vai no shopping. No shopping, preciso comprar pijama pro Arthur e calça pro Arthur. A Hermes tá trabalhando ainda, não chegou ainda. A gente provavelmente vai comer alguma coisa por lá também, que já tá tarde, né? Ninguém almoçou. A Emily ficou, porque a Emily tem um trabalho de faculdade pra fazer, então não vai poder ir com a gente. Então, vamos. Só a mamãe e os boys. E os gurizinhos. Então, bora. Vou lá, gente. Vou aqui no Max mesmo, que é mais perto. E o Heitor quer brincar também. Enfim, vamos ver o que que tem lá. E a gente vai sem pressa. Daqui a pouquinho a gente volta. Bora. Bora. E aí E aí Imagine it, it's my new best friend And that is all I see I got a PhD in love My heart covers every degree There's no guarantee in love No, we just have to wait and see What's that, Mô? What's that? Dragão You see how beautiful this dragão? Look, look at the dragão here at the shop That's beautiful Let's see Let's see Let's see Let's eat Não tem brinquedo no dragão, é só pra olhar Tá bom, então vamos Quem fez isso no seu rosto? A tia Que tia? A tia Vai no parque? Deixa eu ver É o que que é? Homem-Aranha Ai meu Deus do céu Vamos comer? Será que sai? Sai Ó, você toma banho e sai Ai que lindo Deixa eu ver esse Homem-Aranha Tá lindo Bora comer, vamos Gente, eu fui de japa Pra comer Peguei um japinha Esse moço pediu filé de frango Com malde De frango e batata frita No Homem-Aranha E o Arthur foi de pizza Pizza e refrigerante Tá bom esse frango? Tá? Tá muito bom Tá muito bom Bora comer Indo pra casa Vem galera Ó gente, consegui comprar praticamente tudo que eu precisar Agora bora pra casa Tô fechando o Capipara Da Capipara Vamos, Heitor Tá? Tá em segundo andar Tem até o terceiro É É o cinco É o cinco Olha o carro ali Cuidado Nossa, tá de noite já Em casa, gente Ó Cheguei Cheguei tomando água Chegamos junto com o marido O marido acabou de chegar também Fala oi aqui, amor Ele nem ouviu Cansado Tá cansado, Bem? Tadinho Tá cansado? Tá nada Tá nada Trabalhar a diversão Ele foi lá, gente Trabalhou Foi arrumar lá Ajeitar lá Enfim Ficou trabalhando até agora São oito e quinze E chegou Eles chegam junto Chegou juntinho com a gente Ó Consegui comprar A ideia era comprar pijama E uma calça pro Arthur, né? Uma calça pra ele ir pra igreja Porque ele tá sem calça pra igreja Gente, ele perdeu Acho que três calças de uma vez só Ele tá só com calça de moletom E acho que uma jeans Se eu não tiver errado Só isso E aí eu queria comprar uma calça social pra ele Acabei comprando uma camisa social também Pra ele ir pra igreja Porque ele também Tá perdendo Ele tá tudo bem assim No ponto, sabe? Aí peguei uma Tamanho adulto Gente, o Arthur tá muito grande Peguei tamanho adulto pra ele, amor A calça 38 E a camisa, bem É a P Aquela P slim que eu te falei Tá grande, gente Daqui a pouco tá dividindo roupa com essa daqui E aí de pijama Não peguei pijama Peguei Tipo aquelas cuecas samba canção Bem confortável E uma camiseta Peguei duas samba canção Que ele vai usar como short Porque ele não vai usar, né? Como cueca Mas é bem soltinho pra dormir, sabe, gente? E aí eu vou ver se eu compro pijama pra ele pela internet Porque achei muito Tá achando muito caro nas lojas, sabe? Pijama Especificamente, assim E eu sei que pela internet vende mais barato Até pijama, assim, de marca boa Que nem a Ering, sabe? Eu já comprei várias roupas da Ering Pro Arthur, assim No mercado livre Original, tá, gente? Vou mostrar pra vocês Aí comprei também um negocinho pra mim Enfim Vou mostrar pra vocês O que eu peguei Peraí Lá na ceia Cheguei cueca para o meu marido Duas cuecas pra ele Aí falei pra vocês, né? Que eu peguei a camisa social Não é que bonita bem a camisa do Arthur? Peguei essa camisa aqui pra ele Que lindinha Ai, gente, caro, né? Meu Deus do céu Essa aqui, ó É slim, tá vendo? Slim fit Que aí serve pra ele Deu certinho pra ele Teve uma PP que nem serviu Eu peguei, assim, listradinha Ela tem uma listra azul escuro e azul claro Peguei uma camisa E peguei a calça Pra ele Olha a calça De cor bonita, né? Viu que bonita a cor, amor? Gostou? Ó Peguei, achei linda a calça, gente Também é Slim, né? E aí Gente, 159 Meu Deus do céu Que caro o roupo Ai, mas achei bem bonito, tá vendo? Pra ele usar com a camisa Um sapatênis, né? Um sapato social E aí peguei uma Um kit de calcinha pra mim Que eu não vou mostrar pra vocês Mas foi esse que eu peguei lá na C&A É, tem que tomar banho Ele não queria tomar banho Pra não avar esse Esse desenho que ele tá no rosto Aí lá na Na Renner Ó Peguei assim, gente Ó que baratinha 49 reais Aí é uma samba canção Ó que bonitinha Essa aqui é azul E tem os desenhos da capivara Que o Arthur tá todo feliz Comprou uma É o tipo Pra ele é um short, né? Tipo um short de capivara Mas o tecido é tão gostoso, gente Bem fininho Bem confortável, sabe? Acho que vai ser ótimo Pra ele dormir Ele até já experimentou aqui em casa E ficou bem Bem gostoso Bem confortável Aí peguei duas, né? Peguei essa de Peguei essa de capivara E peguei essa aqui, ó Minha xadrez Essa ainda foi mais barata ainda Essa foi 39,90, ó Tamanho M Pra ele Aí Uma camiseta de algodão Até uma regata, Arthur Tá aqui, ó Lindo Ó Ai, gente O Arthur tá na fase da capivara Tem algum adolescente aí Tem algum adolescente aí assim E aí falei Pega uma camiseta Por enquanto E vai usando pra dormir, né? Porque o Arthur, ele gosta de dormir de pijama, gente Ele não gosta de dormir de roupa De roupa normal, sabe? E aí peguei também E aí peguei também uma meia Que ele pediu De capivara Voltou É, ó Ó que bonita, ó Ai, gente Ai, Arthur Só você, filho Sério Você é um barato E aí pegamos uma camiseta Laranja De algodão Também Tava em promoção Que ele quer fazer par Com Quer fazer de pijama Com o short de capivara Vai usar a meia também? É, a meia Acho que vou dar pra ir pra escola mesmo E aí pegamos isso, gente Lá na Na reina E aí foi isso E aí peguei aqui um Peguei um colarzinho pra mim, gente Ó Um colarzinho Ai, tá fechado Peraí que eu vou abrir pra mostrar pra vocês Peguei lá na balonê Peraí Ó, gente É um pijentinho Em forma de pera Olha que gracinha Eu amo pera Pera é uma das minhas Eu acho que não é a minha fruta preferida Provavelmente É que eu gosto de todas as frutas, né Mas eu amo uma pera Eu achei tão bonitinho Que eu fui lá pra comprar um presente E aí aproveitei E comprei pra mim Essa Essa correntinha aqui Na cor prata E é tão bonitinho Que nessa loja Eles dão até Garantia, sabe De três meses Coloca tudo num embalagenzinho Bem bonitinho Mas é bijuteria, né, gente É banhado só, né Mas é uma gracinha, ó É uma perinha Achei linda E aí foi isso, gente Comprei Comprei um presente, né Que isso aí eu não vou mostrar Porque é presente Comprei um presente lá Pra ter um aniversário E foi isso Mas eu gostei Porque deu muito certo Fiquei feliz de ter encontrado Essa Nem tinha pensado, né Isso aqui pro Arthur Vai ser muito bom pra ele dormir Bem confortável Ele vai usar como short mesmo Porque ele não vai usar isso Como cueca Nem aqui em lugar nenhum, né Vai ficar um short E é bem fresquinho também, né Um tecido gostoso Então E a calça também Que ele tava precisando De uma calça Gostei bastante dessa calça Quero Depois Aqui não tinha azul Trinta e oito, né Aí eu vou ver se depois Eles repõem lá Vou pegar Uma azul também E aí fica com uma azul E acho que uma preta também Depois, né Que aí fica com As três cores neutras E aí a gente só vai Arrumando, né Trocando essa camisa, né Comprando camisa Vamos comprar um terno pro Arthur Mas ainda Tô esperando ele crescer Mais um pouquinho Que aí, né Os últimos que eu comprei Ele perdeu muito rápido Ó, gente De banho tomado De camisola E Já tô deixando aqui A minha cama pronta Caso eu pegar no sono Dez horas agora Dez e pouco já da noite Os meninos já tomaram banho Tudo Já Não quiseram comer Não quiseram comer Gente Porque eu nem comentei Nem mostrei aqui pra vocês, né Mas depois que a gente saiu da Renda Um pouco antes da gente Vim embora lá do shopping Eles pediram eu parar Na banca de açaí Não sei como cabia, né Gente Porque o Heitor comeu Aquele balde de frango O Arthur tinha comido Uma pizza lá Da Pizza Hut Enorme, né Mas eles quiseram E aí Parei, né A gente tava assim Horário Sábado Dia de passear Não deixei eles comer O Arthur comeu sorvete Com frutas E um monte de coisinha E o Arthur quis O Heitor Perdão O Heitor quis O açaí mesmo Aí colocou só Caldas, né E leite em pó Mas comeram, gente Comeram açaí Comeram Estão bem cheios, né Aí eles falaram Ai, a gente não quer comer nada não O Heitor nem falou O Heitor meio que pegou no sono Enquanto o Arthur tava tomando banho A gente teve que acordar ele Pra dar banho nele Gente Pensa Ai, meu Deus do céu Como ele ficou irritado Que ele queria dormir Mas tá com aquela cara Toda pintada, né Gente Suja Não tinha como Mas tá tudo certo No fim Tá tudo certo Os dois tomaram o banho O Arthur tá acordado ainda Tá assistindo E o Heitor tá dormindo E o Hermes fez uma carninha Na Airfryer Também já tomou banho Fez uma carninha na Airfryer E tá vendo um filme lá Eu vou lá ver se eu me interesso Pelo filme que ele tava vendo Mas a carninha eu vou aceitar Vou comer uma carninha Assim que eu comi bem pouquinho, né No japa Eu não peguei muita coisa E eu não comi no açaí Então tô com um pouquinho de fome Aí ele fez uma salada Então eu vou comer uma carne Com uma salada E vou ver o que ele tá assistindo Quem sabe se o filme dele me entreter Mas eu tenho quase certeza, ó Eu vou parar aqui E vou dormir Porque eu fiquei pensando aqui A gente ficou bastante tempo no shopping, sabe Bastante tempo mesmo Viram os dragão O Heitor foi pro parque Brincou uma hora no parque O Arthur ficou lá, né A gente foi lá Escolher as coisas dele Com muita calma Sem pressa Aí comemos Aí depois come a açaí Mas foi bem gostoso, gente Foi bem tranquilo Graças a Deus Foi um sábado muito agradável E se caso a gente não tivesse saído, né E os meninos A gente ia fazer alguma coisa aqui em casa também Ou jogar o Uno Ou assistir um filme, né Sábado realmente eu tiro Pra dar atenção pra eles Faça as coisas de casa Mas o mínimo possível E amanhã também Amanhã a gente tá ainda com o papai em casa, né Que hoje o papai não pode ficar Vai ser melhor ainda Mas é isso, meus amores Como eu tenho certeza que eu vou comer e vou capotar Eu vou me despedir de vocês Espero muito que vocês tenham gostado De passar um pouquinho do meu sábado Acompanhado aí como é que funciona o meu sábado Tá bom? Se vocês gostou Não esquece de deixar o like, tá bom? Não sai desse vídeo e deixar o like Pra eu saber que vocês gostaram, tá bom? E é isso, meus amores Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau 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 Tchau